Vamos começar esse programa com mais uma matéria sobre inseminação artificial. Saiba agora os requisitos para realizar a técnica. Os requisitos exigidos para a implantação de um programa de inseminação artificial envolvem vários itens. A propriedade deve estar próxima ou ter fácil acesso a algum centro urbano que possa fornecer insumos específicos para inseminação artificial, bem como produtos de natureza veterinária, medicamentos e hormônios para o manejo reprodutivo. Deve ser servida de luz elétrica e, principalmente, de água de boa qualidade e em abundância. Para não comprometer o programa reprodutivo, é imprescindível a existência de cercas periféricas com plena vedação a fim de evitar o contato do rebanho com animais de propriedades vizinhas. Os currais ou apriscos devem ser edificados de maneira a permitir boa ventilação e insolação, bem como a higienização do local onde será feita a inseminação artificial. É aconselhável a presença de um local de suporte onde poderão ser guardados os equipamentos e também as fichas de controles ou o técnico do rebanho. O pessoal que será encarregado de fazer a inseminação artificial deve ser treinado. Inúmeros cuidados são necessários com relação ao rebanho. O manejo da cabra deve ser efetuado de maneira tranquila, evitando se estressar o animal, pois isso pode prejudicar a fertilidade e comprometer os resultados finais da inseminação artificial. O manejo geral do rebanho deve ser praticado de maneira que ao longo do ano não exista déficit de nutrição e alimentação. O manejo sanitário merece especial atenção quanto às vacinações contra a febre aftosa, carbúnculo sintomático, raiva, eventualmente tétano e contra outras doenças que predominem na região. Para efetuar a inseminação artificial, em cada passo do processo, são necessários equipamentos especiais que normalmente devem ficar na caixa de inseminação. Aplicador de sêmen Termômetro clínico e suporte Tesoura Pinça metálica Espéculo vaginal Relógio comum Substância lubrificante Recipiente pequeno de plástico Pisseta contendo álcool Garrafa térmica Papel higiênico Prancheta com ficha de escrituração zootécnica As cabritas que estão entrando em reprodução apresentam taxas de fertilidade inferiores. As cabras muito idosas também apresentam fertilidade inferior. As fêmeas que apresentam defeitos anatômicos no sistema genital poderão ser subférteis ou mesmo estéreis. As cabras muito magras ou com problemas reprodutivos anteriores à iniciação do programa de inseminação artificial devem ser descartadas. O programa de inseminação artificial deve estar permanentemente acoplado à assistência técnica especializada, normalmente executada por um médico veterinário. O macho que irá identificar as cabras que estão no estro ou cio e portanto aptas a serem submetidas à inseminação é o rufião. O rufião deve ser um animal normalmente vigoroso e em muito bom estado de saúde, plena higidez e integridade, porque a sua tarefa é fisicamente desgastante. Este rufião é formado pelo desvio lateral do prepúcio. A porção terminal do prepúcio foi deslocada para a parede lateral do abdômen, de tal maneira que quando o macho faz a monta, ele não consegue fazer a intromissão do pênis. Foi mantida a integridade de testículo, órgão onde é produzido o hormônio masculino chamado testosterona. Esse hormônio é necessário para que o animal possa mostrar o interesse sexual, efetuar a monta e identificar o estro. O rufião, feito por esse método, tem condições de trabalhar 3, 4 ou no máximo 5 estações reprodutivas conforme o manejo adotado na propriedade. Este outro tipo de rufião é formado por vasectomia, o que impede o transporte dos espermatozoides para o meio exterior. A integridade do testículo é mantida. Ele produz espermatozoides nos testículos, mas não consegue ejacular esses espermatozoides, mesmo fazendo a intromissão do pênis na vagina da cabra. Por isso, esse rufião tem comportamentalmente uma durabilidade mais elevada, atingindo 6 a 7 estações reprodutivas. Tchau! 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 Tchau!